O que é isso? É quase isso Joga ela por aqui Bem aqui, bem devagar Aí joga a ponta para cima dele E quando você pegar a ponta Faz isso aqui Só assim Mantenha a tua aqui Aí avança para o centro dele Bem avançando Aí agora porta ele Não, tem que ficar Tem que ficar bem no centro dele Entendeu? É um exercício muito interessante Você fechou a mão esquerda? Aí isso Mais uma vez Você estava com a mão aberta Para você ir no sol Você fez isso aqui Vai lá, Rosana Você está assim Não vai caindo sereno Não vai caindo sereno, não é? Você vê como Devagar Vem na linha Vai devagar Aí no último momento Incline e pega a lança Vai Isso Vai para frente Tem que ameaçar ele Pode ir para trás Vai Assim mesmo Mais uma vez Mais uma vez Não vai caindo sereno Líasa Obrigado 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 Obrigado